Bom dia a todos e a todas. Neste momento eu quero cumprimentar a mesa da pessoa da Raquel, aqui representando a CICUT. Saudar a todos os alunos, professores, artesãos que se fazem presentes neste momento. Primeiro, a Constituição de 88, nos seus artigos 1º e 215, expressa o Estado Democrático de Direito e a garantia dos direitos culturais, que é vital para o desenvolvimento humano e a promoção da paz, culminando assim a expressão maior nas discussões culturais que acontecem numa conferência de cultura. O Ministério da Cultura, ao convocar as conferências municipais de cultura, permite a reunião num foro participativo de pessoas que expressam as raízes culturais brasileiras, que são artistas, produtores, gestores, ativistas da cultura nos seus múltiplos aspectos, valorizando assim o pluralismo das opiniões e a diversidade das expressões, com propostas de estratégias que fortalecerão a cultura dos municípios e Estado. E também, assim, implantarão os sistemas nacional, estaduais e municipais de educação, de cultura, bem como o Plano Nacional de Cultura, que é a culminância maior desses encontros. Neste momento também, eu quero agradecer a todos, agradecendo também a Divisão de Cultura, através da professora Genil, a diretora de Esporte e Cultura, professora Daíl, a todos os diretores presentes aqui neste evento, diretores de departamentos, de escolas municipais, e dizer que o pouco do que se foi demonstrado aqui são parcerias, a exemplo da parceria com o Ponto de Cultura Viola de Bolso, Ponto de Cultura Capoeira Raça e outras entidades que se fazem aqui representar. Então, neste momento, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que o prefeito Roberto e a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte estão declarando um novo tempo na cultura de Onápolis. Muito obrigada.